Muito bem, estamos aqui no Colinas Hotel, em Giroá, e vamos falar com o presidente do PDT, Luiz Antônio Giovelli, que acabou, então, de ser realizada uma reunião entre alguns partidos aqui de Giroá, já, então, pleitando aí a disputa ao município de Giroá, então, na questão da mobilidade. Então, vamos conversar com o presidente do PDT, Luiz Antônio Giovelli. Boa noite, Giovelli. Boa noite a todos, é uma satisfação. A gente conseguiu realizar uma reunião política, onde estavam representados, então, o Partido dos Trabalhadores, o PDT e o PSDB. São três partidos, assim, que firmam o propósito e a defesa da pré-candidatura do PDT a prefeito, representado pela pessoa do Fernando Prestes. Acreditamos que estamos dando um passo extremamente importante, estamos abertos a outros partidos se juntarem em defesa do crescimento e desenvolvimento de Giroá. E esperamos, né, que a comunidade, né, aceite essa proposta, né, que nós estamos, então, construindo, né, uma proposta aberta, quando nós pretendemos envolver a comunidade, as entidades e os demais partidos políticos também. Vamos ouvir também o vereador Milton Rosa, que é o presidente dos Partidos dos Trabalhadores aqui do município de Giroá, com relação a essa reunião que acabou de ser realizada, então, hoje à noite aqui no Colinas Hotel. Boa noite, doutor Milton. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos os companheiros que participaram juntamente conosco dessa importante reunião. Pela primeira vez, nós encontramos com o PSDB, um partido que está se aproximando e se juntando a nós nessa empreitada. Juntamente com o PDT, conversamos por várias horas aqui, definindo, nos preparando para o embate eleitoral desse ano. O diálogo está aberto, a construção de um projeto para um Giroá melhor, um Giroá desenvolvido, um Giroá onde as pessoas sejam protagonistas do desenvolvimento e do crescimento do nosso município. Nós estamos convencidos de que, juntamente com o PDT, o PSDB e a comunidade de Giroá, nós faremos uma boa campanha eleitoral e, com certeza, nós não temos dúvida que sairemos vencedores dessa eleição e faremos tudo de bom para o município de Giroá em uma próxima gestão. Da mesma forma, vamos conversar, então, com o Leandro Cordeiro, que é o presidente do PSDB, que também fez parte, então, diretamente com o PDT e o Partido dos Trabalhadores nessa reunião aqui no Colinas Hotel. Boa noite, Leandro. Boa noite, Márcio. Boa noite à comunidade giraense. Reunião importante, onde nós estivemos, junto com o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, ao Partido dos Trabalhadores, buscando algo melhor para o município de Giroá. De agora em diante, vamos construir um projeto, projeto de crescimento e desenvolvimento para o município de Giroá. Depois dessa reunião, virão outras reuniões e a gente espera que mais partidos possam se aglutinar junto conosco para nós desenvolvermos mais ainda o município de Giroá. Então, aí, essa foi a reunião realizada agora há pouco aqui no Hotel Colinas. Em Giroá, os partidos estão do PDT, do Partido dos Trabalhadores e também do PSDB reuniram, discutiram e reafirmaram, então, uma coligação para o pleito municipal. Grande abraço a todos.